Olá, boa tarde pra você. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 27 graus e a umidade relativa do ar está em 39%. A previsão para esta tarde é de céu com poucas nuvens e à noite a temperatura pode cair para 17 graus. O presidente Michel Temer participou nesta manhã da cerimônia cívico-militar em comemoração ao Dia do Soldado, que é celebrado amanhã, 25 de agosto. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento do patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias, soldado símbolo da pátria. O evento, que é realizado no Quartel General do Exército aqui em Brasília, homenageia pessoas que prestaram relevantes serviços ao Exército e organizações militares. Entre os homenageados deste ano, a cerimônia destacou os três militares que morreram nesta semana durante confrontos com criminosos no Rio de Janeiro. Quase cinco mil policiais civis de todo o país cumprem, desde o começo da manhã desta sexta-feira, mandados de prisão contra autores de homicídios e feminicídios, ou seja, quando a mulher é morta por questões de gênero. A Operação Cronos tem o apoio do Ministério da Segurança Pública e é coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civis. Até agora, foram presas 643 pessoas e 61 adolescentes foram apreendidos. A lei que qualificou o crime de feminicídio é de março de 2015 e tornou o assassinato de mulheres por questões de gênero um crime hediondo. Entre os anos 2011 e 2017, o Brasil registrou mais de 140 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Para discutir esse problema, representantes de órgãos estaduais de turismo, de entidades brasileiras do setor e de países da América Latina se reuniram em Brasília. No evento, foi apresentado o projeto The Code. Um manual para orientar empresas e trabalhadores do turismo a prevenirem e denunciarem casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Este é o The Code, presente em 87 países e agora apresentado ao governo brasileiro. Segundo a representante do Código no Brasil, ao aderir ao The Code, as empresas se comprometem a combater esse tipo de crime e, em troca, recebem um certificado. Existem um conjunto de normas que a empresa se compromete a implementar. Essas normas vão desde a formação do seu quadro profissional para a identificação de situações de exploração que aconteçam no ambiente da empresa e denúncia desses casos, construções de fluxos internos, tornar visível informações de que aquele empreendimento é intolerante à exploração sexual. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, há no país 2.487 pontos propícios à prática do crime, em 65 mil quilômetros de rodovias federais. Entre 2011 e 2017, o Brasil teve um aumento de 83% nas notificações gerais de violências sexuais contra crianças e adolescentes. Foram mais de 140 mil casos de violência sexual registrados. O país possui no Disque 100 um canal para denúncias. Em 2017, o Disque 100 recebeu mais de 84 mil denúncias, envolvendo violações dos direitos de crianças e adolescentes. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias, inclusive feriados e finais de semana. O Ministério do Turismo promove campanhas de conscientização e produziu o Manual do Multiplicador, voltado para professores, gestores públicos, líderes comunitários e trabalhadores do setor, com orientações para a prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes. A ideia do governo é aproveitar a experiência internacional do The Coach e disseminar a prática entre todas as empresas do ramo de turismo. Podemos fazer dessa expertise um avanço no novo projeto. Vamos juntar a sociedade civil, vamos juntar os empresariados, vamos juntar quem tem expertise no exterior, vamos fazer uma soma de esforço para poder combater isso. Há 10 anos, a Colômbia incorporou o The Coach. O vizinho sul-americano conta com 300 empresas que põem em prática o Manual e viu aumentar em cerca de 80% o número de denúncias de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Uma vítima de exploração sexual são muitas as secuelas psicológicas, físicas, então aí acudimos fortemente e isso gera cambios de atitudes e comportamento. Claro, não é da noite até da manhã, é todo um processo que nos levou 10 anos e ainda, como te digo, há muito caminho para recorrer. Na próxima semana, termina a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Mais de 4 milhões de crianças de 1 a 5 anos ainda não receberam a vacina. A meta é imunizar 11 milhões e 200 mil crianças. A última atualização enviada pelos estados mostra que até amanhã de hoje, 62% das crianças brasileiras tomaram a vacina. Foram aplicadas mais de 14 milhões de doses. Nós ficamos por aqui, você acompanha daqui a pouco aqui na NBR o Boletim da Saúde, que nesta semana fala sobre como o desenvolvimento da criança nos primeiros 6 anos pode influenciar o resto da vida e também os benefícios da ginástica laboral. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A NBR, a TV do Governo Federal.